Música Salve, salve família, salve, salve quebrada, general na área Tamo que tamo com mais um vídeo aqui, né, mano, de 5 estrelas no GTA V E o carro de hoje vai ser esse carro aqui, que eu não sei que carro é esse, galera Então, tipo assim, tá no meu servidor aqui, tá ligado? Tipo, tem... aqui, aqui, ó, calma aí, calma aí, é um... Flatno... como é, mano? Flatno X... 450, é isso, galera? Para os especialistas aí em carros aí, eu faço o convite pra deixar na descrição aqui Que carro é isso aqui, mano? Mas, porra, tá rebaixado pra um caralho, mano Olha isso aqui, tio Tá rebaixado brabíssimo Brabíssimo, mano Na moral, pra quem não sabe como funciona esse vídeo aqui É o seguinte, mano, eu tiro o minimap Eu coloco... É... Os carros... liberam o trânsito na rua, né? Deixa eu ver se esse carro tá tão rebaixado assim E eu coloco 5 estrelas pra polícia tentar parar nós Ó... É, meu, perigoso, hein? Vamos tentar dar fuga com esse carro aqui, mano Olha o defeito, ó A roda mal gira, a roda, a roda Quase não gira Nossa, mano Que que é isso? Então, basicamente é isso, rapaziada Vamos lá Ó, que eu percebi aqui, ó Ó, se liga Dos pessoal, ai Ó Ó, tô andando, né? Ó, ó, tô andando Aí eu vou parar Tchiu Puxa, que porra é essa, tio? Então, vamos que... Vamos aqui Cadê? Play, 5 estrelas E vocês deixam nos comentários aí, né, mano? É... Os carros que eu devo trazer, tá ligado? Eu trago aí na maior moral, mano Só falar o nome do carro aí Nossa, mano Eu tô dizendo assim, tá ligado? Eu dei fuga de... Cara, eu pensava pra esquecer Esse maluco tá em cima de um skate, velho Mano, é o seguinte Eu dei fuga de Lamborghini De Ferrari, Califórnia A outra Ferrari lá Mas essa banheira aqui, galera Eu tenho certeza absoluta Que eu não vou conseguir, tá ligado? Essa é absoluta, mano Eu não vou conseguir, pô Meu Deus, mano Pelo menos tem um lado bom, né? Pra acertar um tiro no pneu aqui Vai ser complicado, mano Tá ligado? Eita porra, bateu um sono agora Pra acertar um tiro Eita, cara No pneu aqui vai ser complicado Porque como ele é tão rebaixado Né, mano? Pro cara acertar E quase não tem pneu Se liga O pneu é bem fino Então... Tô tranquilo, tá ligado? Furar os pneus Ele não vai conseguir Agora, mano Vai conseguir rodar Vai conseguir dar tiro Pra caralho Aí o carro vai começar A fumaça Aí já era, né? E tchururô Uhul Nossa Eu caí em cima De um motoqueiro, rapaziada Oxe Tá falhando já o carro Como assim, mano? Nossa O capô até voou, mano Mano Ou o carro... Eita, rapaziada Ou o carro tá falhando Ou é modável, mano Toma Seu trouxa Vai sair do carro mesmo Toda vez tá... Quando eu bato, tá ligado? O carro para de acelerar, mano O... Nossa senhora, mano Tem outra... Tem outra coisinha aqui também, mano Ele é muito forte, tá ligado? Na batida Vocês podem ver que quando eu bato de frente O carro que bate em mim Ele dá uma empinada, tá ligado? Então tá bem bravo, mano Se liga, se liga Olha lá Vai empinar, mano Nossa Eu que subi agora Porque era muito baixo O carro era tão baixo que... Eita, porra Mentira Mentira, rapaziada Mentira Ei Oxe Cadê a rodona, mano? Diminuiu? Foi que porra é essa? Caralho, mano Dei nas árvores Dei na árvore aqui, velho Calma aí, mano Nossa senhora Calma aí Tava se abrindo tudo aqui Porra é essa? Deixar assim Vou deixar tudo aberto Assim, né? Pra passar alguém assim Eu vou dar só na porta Vou dar só uma portada Dá uma rodinha Dá pra fugir Tranquilo, mano Eita, porra Que sono, mano Tô com sono, hein Rapaziada Eita, porra Vamos lá Vamos lá Vamos na fuga Vamos na fuga Eita, era pra entrar ali, galera Vou tentar entrar ali Calma aí Girou bonito Olha que maravilha Ele mesmo General General Muitas polícias Vindo atrás Na cola Tá ligado, mano? Ele entrou na culpa Bonitaça Aqui, mano Olha lá Tome Tome a portada Já vai sair aqui Calma assim, ó Uh, roda, roda Maravilha, ó Eita, a polícia Seguiu ali dentro Mano Não dá pra fazer curva Rapaziada Ah, o General Comecei a reclamar Comecei mesmo Não tá dando pra fazer curva Eu faço uma curva Ele dá um girão Caralho, mano Caralho Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, porra, viado Nossa, me prenderam aqui Eita, porra, meu irmão Eita, porra Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos desistir, não Vamos desistir, não Eita, mano Não dá, mano Não dá Não tá fazendo curva Não tá Eita, rapaziada Eita Aí, fodeu, mano Parou Opa, morreu Puta que pariu, mano Morreu Nossa, tio Então é isso aí, galera Vocês viram que não deu muito certo Esse carro aqui, né, mano Foi uma péssima ideia trazer ele Mas Deixa nos comentários aí Os carros com esses carros Que eu trago, mano Que eu vou trazer, fechou? Então tamo junto Valeu, falou E Fui